Olha a farra do Paçoquinha, pra mim apertar as banhinhas dele, gente. Olha aí, olha a gostosura, Paçoca. Olha, olha, olha o tamanho dessa barriga. Tá dodói, Paçoquinha tá com gripe forte. Aí veio tomar um solzinho aqui com a mamãe, né, Paçoca? Paçoquinha vai fazer 10 anos esse ano e ele veio lá de Campinas comigo. Né, meu amor? Né, faz gacinha pra mamãe. Ah, coisa linda da mãe. Ah, que coisa linda. Mamãe vai dar uns agarrão nessas gordurinhas fofinhas. Coisa uma doce. E... 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 Ah, que coisa linda. Amém. Tchau.